O que que tu fez em Londres que mais te marcou, assim? Cara, uma coisa que eu tinha feito em Londres, que eu andei de bike em Maldivas. E eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia andar. Por que? Tu caiu da pontinha? Porque eu caí 16 vezes da ponte. Eu não tenho mais bunda, tu perdi tudo isso. E aí, eu tava com os amigos, a gente resolveu pegar bike na rua e fazer os roteiros de bike. E foi uma experiência muito maravilhosa. Primeiro, que a bike era elétrica, então já melhorou mais o processo. Mas eu fiz muitos roteiros turísticos de bike, assim, conhecendo. Coloquei o fone de ouvido, ia ouvindo música, ia olhando toda a cidade. Andar de bike lá é muito viável, é diferente de você andar em São Paulo. Então, era uma outra liberdade. Então, eu acabei fazendo vários dias de passeios turísticos de bicicleta. Foi incrível, assim. Ainda mais elétrica, né? Nossa, maravilhoso! Parecia que tinha alguém empurrando, sabe? Mãozinha de Deus, assim, atrás. E aí, foi maravilhoso. E eu mostrei essa parte na minha rede social, porque eu não via ninguém falando sobre isso. Sobre esse movimento de… Pega uma bike, faz um momento despretencioso. E foi maravilhoso, assim, eu super indico. Gente, larga Uber, larga metrô um tempo, faz passeio. Porque é muito especial, assim. É uma vivência que você vai ter de quase um morador. É, eu acho muito legal isso. Justamente, não só a bike, mas também o patinete. E andar a pé pelos lugares. Eu acho que é muito mais rico. A experiência fica mais rica. Você acaba observando muito mais, né? Toda a cidade, as construções, enfim. Encontrou um restaurante que… Ai, que gostoso aqui. Vamos parar aqui? Não, eu lembro que eu tava… Acho que foi o segundo dia, eu tava andando de bike com os amigos. Do nada, eu olhei pra cima, era o Big Bang. Tipo assim, sabe a vizinha? A Patrícia, a vizinha que tava na janela, era o Big Bang do lado, assim. Aí eu falei, gente, que chocado, assim. Aí eu consegui fazer todos os passeios de bicicleta, que eu otimizei muito tempo. Que o trânsito de Londres é um caos. Eu descobri isso, assim, quando o meu Uber foi convertido o euro em casa. E aí, pro real, eu descobri que realmente… Que tu deixou uma balenciaga lá. Eu deixei, foi um agute, um hermê. Um agute, uma hermê. Mas foi uma experiência muito legal. E eu te falo, assim, quero muito voltar e fazer isso de novo. Que gostoso. Pra conhecer essas partes, assim. E eu conheci muitos lugares, porque por mais que eu nunca tive o sonho de conhecer Londres, nunca fui meu trajeto principal, eu sempre fui muito fã de filmes, né? É, quantos filmes já se passaram? Not in Rio, o lugar chamado Not in Rio, era um filme que eu sou apaixonado por Julia Roberts. E aí, eu fui pra lá e eu fiquei muito emocionada. As casinhas, todas as colabitinhas. Aí eu falei, gente, só falta agora o meu dono de livros. Maravilhoso. Agora, assim, sabia que o Big Ben não é o relógio? Não é o relógio. Eu ouvi isso no seu canal! Ah, bonito! Ele mudou o nome agora, não é em homenagem à rainha que faleceu. Mudou isso? Eu não sabia, isso eu não coloquei no meu canal. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou? Eu acho que alguma coisa mudou. Não, é que todo mundo acha que o Big Ben é o relógio. Mas, na verdade, o Big Ben é o sino, que tá lá na torre Elizabeth Tower, que é aquela torre do parlamento. E aí, o relógio é o grande relógio, o Great Clock, que se chama… Ah, passado! Passada, né? E por que que se chama Big Ben? Ah, tem um negócio lá, do Big Ben eu cheguei lá, e aí aconteceu o mundo, o Big Ben chegou e pá, era isso? Ah, Big Ben, theory! Não, na verdade, o Big Ben é porque o mestre de obras da época, que construiu a torre, se chamava Benjamin. Ah! Então, por isso, é uma abreviação do Ben. Tô passado! Uma coisa que eu descobri… É mim também é cultura, viu? Olha uma coisa que eu descobri também andando lá, né? Tem algumas regiões, principalmente as regiões centrais, que tem alguns postes que tem a logo da Chanel. E é baseado, porque dizem uma mitologia aí, um conto, que tinha um príncipe lá, que ele tinha um romance com a Coco Chanel. E quando ela faleceu, ele fez uma homenagem, colocou em alguns postes a logo do Coco Chanel. E eu achei muito legal isso, porque realmente é verdade. E quando eu tinha pesquisado isso, quando eu cheguei lá e vi essa logo, eu falei… Caraca, é verdade, é uma sensação muito legal quando você descobre algo que você via através de livros e tal. Então, é muito curioso essa historinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto